Hellboy vai voltar aos cinemas! The Right Hand of Doom! Rapaz, Hellboy aí do Guilherme Odeltoro vai voltar aos cinemas? Não. Guilherme Odeltoro, tchau. Olha, bota uma música de sofrência que eu ainda tô de... Ainda tô, assim, tô mal. Tô mal com isso. Se você quer depois, aguente sua sofridão aí. Sua sofr... Sofrid... Sofrig... Sofrência. Não, sofridão. Sua sofridão aguente aí. Se inscreve no nosso canal aqui pra receber mais vídeos sobre cinema. Porque a gente vai falar sobre Hellboy mais vezes aqui. Então se você gosta de Hellboy, se inscreve no nosso canal. Se queira, novo filme do Hellboy, sem Guilherme Odeltoro, que dirigiu dois filmes anteriores. Juras? Sendo que alguns meses atrás... Não, você viu o Ron Perlman indo visitar crianças em hospitais vestidos de Hellboy com toda a maquiagem. O que é que aconteceu? Alguns meses atrás o Guilherme Odeltoro colocou no Twitter dele e disse o seguinte. Se você quer ver um filme novo do Hellboy, aperte aqui na pesquisa. Aí ele recebeu uma ligação e disse assim. Ô, Odeltoro. Você pesquisa aí, mano. Dava nada, não. Não faz sentido, não, mano. Dava nada, né, mano. Não quero nem tu mais pra dirigir, mano. O Mike Minhola, que era o criador do personagem, já tinha feito os Miguel ali. Tinha dado um jeitinho. Ele nunca disse que tinha gostado dos filmes do Odeltoro, né? Sempre teve uma pequena briga entre... Não vou dizer briga, assim. Mas a questão é que o Deltoro, ele pegou muito do Hellboy e fez dele. Minhola, ele não gostava muito disso. É PG-13 o filme, esse cara. O Hellboy. Não é só isso. O filho do capeta, mano. Sou do capeta, sim, seu padre. Eu sou do capeta. Bom, de todo modo, o Hellboy brincava muito com isso. Colocava o oculto lá dentro. Eram histórias bem estilizadas. E o traço do Minhola, ele representava isso. Desde a época da DC, que ele trabalhava com a DC, foi de ser a cósmica. Você via que o traço dele era uma coisa mais estilizada, não era uma coisa certinha. Ainda mais, o Hellboy, ele é filho do Satanás, mas ele é do bem. Ele não é o... É Good Vibes. Ele é Good Vibes, exatamente. E aí, quando o Deltoro fez o filme, a concepção ficou muito bacana. Porque o Deltoro entende desse universo, aqueles seres estranhos. É, só que o andar daquele universo, ele foi muito próprio. Exato. O Deltoro tinha montado uma história como se fosse uma trilogia. A gente viu o primeiro movimento, a gente viu o segundo. Isso. Agora a gente nunca vai ver a conclusão. Não tem. E aí vão recomeçar essa história. E aí já começou, eles mudaram o diretor. Sai, Guilherme Deltoro. A pegada agora é fazer filme R, né? R, né? Que é pra maior de 17 anos, aí. Um negócio mais violento. Só que é a moda da cultura pop, né? Aí chamaram o Neil Marshall. Diretor da série Conchettino, de Game of Thrones. Isso. E ele tá com essa nova pegada pra trazer esse personagem. E aí escalaram todo o elenco pra complementar tudo isso. Inclusive o próprio Hellboy, né? Isso. Que vai ser o David Harbour. Que a galera deve conhecer de Stranger Things. É o xerifão lá. Isso. E aí saiu a imagem dele. A primeira imagem dele. E aí a imagem é fantástica, Siqueira. Pelo amor de Deus. Olha, se você comparar os dois... Você não gostou não? Eu vi no Twitter. Vocês dizem assim, ah, eu tô com dor de cotovelo ainda. Não, não. Não foi isso que eu disse, não, durante o filme. O que eu disse foi o seguinte. Eu ainda tô com dor de cotovelo pelo Del Toro. Mas que a imagem tá foda, tá? Mas é a imagem de Photoshop, né? A gente não sabe se... Não, a gente tem que ver como vai ser... Será que vai ser CGI ou vai ser maquiagem? Não, vai ser maquiagem. Pelo que a gente viu, vai ser maquiagem... E esse dedinho aí, Fred? Pelo que a gente viu, vai ser maquiagem prática com algum... Não são os ingleses, Narnia. É, a gente vai ter um pouco de CGI, obviamente, mas a maior parte vai ser maquiagem prática. Sim. E você consegue enxergar o David Harbour ali. E tá uma comparação, se você comparar os dois, tá uma humilhaçãozinha, não tá? Olha... O Rompelmo ficou massa. O Rompelmo é massa, cara. Mas é comparar o Coisa do Quarteto Fantástico, daquele clássico. Lembra do classicão? Que até o Sr. Fantástico era um cabo de vassoura no braço. O do Roger Corman. Com a versão mais recente, assim, sabe? Porque tá muito bizarro o negócio. Eu gosto do Rompelmo, porque ele é muito carismático. Ele tem uma voz, assim, que é incrível. Ele conseguiu dar uma personalidade foda pro Robo. Mas o rosto do ator, ele é muito parecido com o do Rompelmo. Porque ele tem um rosto meio longo. Não, e os dois chegaram, inclusive, a almoçar juntos. Existe uma camaradagem ali entre eles. Não, né? Não. Existe uma camaradagem, assim. Uma camaradagem, assim, pra mostrar. Somos amigos, né? Aí, na cabeça, assim, tá aquele balão, assim, tá? Assim, ó. Tinha a mão. Somos amigos aqui. Rapaz, eu gosto muito de você. O balão aqui em cima, ó. Esse filho da puta roubou o emprego. É isso, cara. Como o John Hurt, que fazia o pai do Hellboy, por seu brum, já havia falecido. Deus o tenha. Foi contratado o Ian McShane, que é um ator que eu gosto muito. De deuses americanos. Game of Thrones também. American Gods. Tô assistindo agora, tô empolgado, mano. Acabou, é bom, macho. Teremos a Mila Jovovich como a vilã do filme. Uma rainha de sangue, né? Ela vai ser demais. Macho Mila Jovovich, uma excelente atriz. Vocês não sabem. Porque vocês só pensam em Resident Evil. É. Porque ela fez também sete Resident Evil. Ultimamente, só pensam em Resident Evil. Um dos grandes lances polêmicos no Hellboy agora, nesse novo, foi a escalação do Heads Cramp e fazer o Major, que é um personagem asiático. Ah. Quando ele soube disso, ele mesmo se demitiu, fez uma carta muito respeitosa com a comunidade de atores asiáticos. Não foi porque alguém comentou pra ele, não, assim? Ele topou. Vamos fazer Hellboy? Ele não faz nada na vida mesmo? Bora, mano. Fazer Hellboy mesmo. E aí, fala assim. Acho que ele é um asiático, mano. Tá lascado na internet, mano. É, mas se foi alguém que falou com ele, eu acho que o assessor de imprensa merece um homem. Porque ele cresceu. Ele virou o baixião desse negócio, né? Exatamente, ele virou o baixião da representatividade em Hollywood. Parabéns aí, mano. E Daniel Dae Kim, de Havaí 5-0, foi contratado pra fazer o papel. É o Dindo Loche, rapaz. O Dindo Loche. De Havaí, mano. Quem sabe de Havaí, mano? Não. Dindo Loche. Engraçado que é o seguinte, ele saiu da Havaí 5-0 justamente por conta da discussão de atores asiáticos que estarem ganhando menos. Exato. O filme está previsto aí pra 2018 e 2019, né? Eu acho mais provável 2019. É, porque ela tem muita pós-produção, vai ter muito efeito especial, né? E aí a gente já viu a foto lá do Hellboy, bem produzido, aquela coisa, né? Aquela coisa Photoshop, a gente não sabe se vai ser isso. E aquela foto preta e branco que tá o Capiroto, o Exu. Mas a foto preta e branco, ele tá igual a fera do Belha Fera. A cara. Tá aí, mano. Compara aí, ó. Tá aí, mano. A fera quadrada. Mas é igual. O rosto, mano. O rosto tá aparecendo. Mas, Siqueira, esse negócio de foto, eu tô por aqui com esse negócio de foto. Porque saiu foto do Fred Mercury e apareceu lá o Rami Malek como o Fred Mercury. O Mr. Robbins. Caraca! Tá idêntico aí. Aí saiu o vídeo lá, as filmagens. Aí o pessoal... É tipo um balão murchando assim. Você quer um balão grande filho? Não, não quero. Mas... É... Mas é só pra dar uma despertadinha, né? Na... Naquela... Não, atiçou. Funcionou. Atiçou a galera. Funcionou. É... O Mike Minholla tá fazendo marketing direitinho. Ele mesmo tá ainda... Cada... Cada detalhe novo do filme, ele tá postando no Twitter. É. Você tá vendo que o cara tá empolgado. Vamos aguardar mais novidades sobre o Hellboy aqui. Estou empolgado. Eu quero um Hellboy mais violento. Censura R. Mais censura R. Bruto. Não pra criança não, gente. É... Criança fica ali... Assiste Peppa Pig e essas coisas. Hellboy tem que ser um parado. Viu? Beleza. É isso. Falamos sobre o Hellboy. Deixe seu comentário aqui. Queremos saber a sua opinião sobre o Hellboy. Você quer assistir o Hellboy? Ou você não tá nem aí pra o Hellboy? Ou você tá com saudades do... Doutor ainda. Ou você nunca nem ouviu falar de Hellboy? Tem uma galera aí, né? Tinha gente que achava que o Thanos era o Hellboy no final do Vingadores 1. Gente! Se inscreve no nosso canal aqui pra receber mais novidades sobre isso aí. Bucurrapadura, mais vídeos. Vídeos inéditos, vídeos novos. Aquele... Puf, ele salta na sua tela se você se inscrever. E... Joga o like! Menino, pra gente ficar feliz. Cada like que vocês dão é um abraço que vocês dão na gente, né? No coração. É isso. Nos encontramos na próxima. Tchau! E... Tchau!